Um bom planejamento do projeto de interiores transforma a nossa casa. Por isso que hoje eu te convido a conhecer mais desse projeto maravilhoso em Foz do Iguaçu, das arquitetas Deise Lazzarotto e Mariana Show, uma arquitetura mais contemporânea. Vamos lá a mais detalhes desse projeto agora aqui no Mais Casa. E para apresentar todos os detalhes para vocês, agora nós recebemos aqui no programa Mais Casa a Deise Lazzarotto. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Deise. Obrigada, Fran. Obrigada. É um prazer estar aqui de volta. E esse projeto encantador, já pela entrada aqui da casa, nessa parte aqui do mobiliário, nós temos um projeto lindo também já iniciando. Exato. Aqui a gente tem um pé direito um pouco mais amplo, de mais ou menos 4 metros e meio. Então a gente fez uma composição do móvel todo no branco, com o fundo num espelho bronze, que dá essa profundidade bem interessante e a iluminação traz ainda esse requinte. E a decoração a gente também quis trazer os tons mais nude, beige, fazendo aí a composição também com itens pessoais dos clientes. Então a gente fez a composição com esse tijolinho no travertino, que ele dá esse aconchego e também traz essa questão um pouquinho mais rústica para um ambiente mais contemporâneo que a gente tem de peças mais lisas. E aqui na lateral, vocês já perceberam, né? Todo um design, a mesma proposta ali, veio para cá também. Exatamente. São duas paredes que elas ficam lado a lado, então uma com um pouco mais de profundidade e essa aqui trazendo à frente, então esse revestimento que a gente gosta muito de usar. E ele fez a composição aqui na frente com esse quadro, que traz esses tons mais de terracota. Então ele faz essa composição fechando com a madeira e o nosso aparador, que também traz esses mesmos tons que a gente tem no restante da casa. E nessa parte aqui, o sofá não pode faltar, né? Vai receber alguém. Como que a gente combina também essa peça com uma decoração aqui mais contemporânea? Como não carregar também? Exato. Então, para não carregar, você vê que a gente tenta trazer os elementos em madeiras pontualmente. Então a gente tem as mesas soltas, tem também o abajur em pé, e o restante a gente traz daí elementos como o linho, o couro. Então vai ponderando e pincelando objetos de cor para que realmente não traga, assim, essa questão mais carregada. A gente comentou na abertura aqui da nossa entrevista também sobre a importância de um bom projeto do planejamento. Com relação às paredes também, aqui houve um planejamento para que acontecesse, né? Essa parede aqui fantástica. Então, quando a gente pensa lá em projeto, a gente já tem que deixar toda a questão de iluminação alimentando esses painéis que vêm posteriormente. Então aqui foi tudo pensado para a gente realmente conseguir ter esse plano 3D. Então a gente tem 3 profundidades e 2 formas. Então eles são trabalhados em peças inteiras e meio das peças em 3 profundidades. Algumas com iluminação. Então com tudo isso a gente conseguiu ter esse efeito grande nesse painel, valorizando ainda mais a questão do pé direito. Um planejamento que vai para a marcenaria, do projeto para a fabricação. Do projeto para a fabricação e depois que vai dar vida aí. E o fundo, né? Para o sofá e para o mobiliário. E aqui, o piso mais frio, a escolha de um bom tapete, traz o aconchego a mais para esse espaço? Traz muito aconchego. Sempre nos projetos a gente tenta trazer um piso mais equilibrado, num tom mais sóbrio, para realmente a gente poder abusar de itens que a gente pode trocar. Então, por exemplo, você vê o tapete, é uma combinação mais geométrica, tem duas cores. Então, em jogo, ele é mais fácil de ser trocado. Por isso que o piso sempre a gente usa uma tonalidade mais sóbria e mais neutra. E aí, a gente pode abusar das cores e outros itens, por exemplo, como a almofada. A almofada é fácil de a gente, por exemplo, só trocar a capa. Então, você traz mais personalidade nelas, porque depois você consegue ter um outro ambiente totalmente diferente, só trocando as almofadas e alguns itens de decoração. E por aqui, a gente tem um projeto com muita integração, né, DERZ? Exatamente. Depois desse espaço aqui, o que nós temos aqui já logo na entrada, né? Passamos pela sala principal. Exatamente. Aqui a gente conta com um espaço de sala de jantar. Então, a gente tem uma mesa em madeira natural. Aqui ela é toda em cima, na parte de cima, revestida em vidro. E a gente volta com um couro e uma cadeira num formato mais de poltrona, que dá bastante conforto na hora do jantar. Uma peça maravilhosa. E aqui para fazer uma composição amadeirado, mais uma vez. Exato. Então, a madeira que compõe aí com os pés da mesa e da cadeira, a gente trouxe também esse elemento super natural e orgânico, né? E fechando, então, esse ambiente nessa lateral com o espelho que a gente já tinha lá na frente no hall, a gente trouxe ele aqui novamente. Então, aqui a gente dividiu em três espaços, né? Que fez essa composição aqui, trazendo os mesmos materiais que a gente tem no hall de entrada. Ficou maravilhoso. E aqui do ladinho, mais uma peça que também, às vezes, o proprietário tem um gosto, né? Ah, gosto de vinhos, né? Dá para incluir uma adega aqui nesse projeto? Exatamente. Então, aqui, por ser esse ambiente de transição, né? As pessoas ficam ali no living, no estar e aqui, onde fazem as refeições, a gente conta com uma adega climatizada e uma adega seca que ficou aqui dentro. Então, a gente tem o vinho nas duas temperaturas. E atrás da gente, né? Falando em preferências, o uso do dia, nós temos aqui o ripado, que é algo que todo mundo ama dentro do projeto, né? Como transforma, né? Esse ripado nosso aqui, ele é campeão de visualizações. Todo mundo vê, todo mundo quer. Aqui, mais uma vez, valorizando, então, a questão do pé direito, a gente fez esse ripado todo. Então, ele completa a parede inteira e ele vai até o chão. A gente não deixou nenhum espaço do rodapé para realmente dar esse efeito de tampar a parede inteira. E o pessoal já deve ter reparado, né, Deise? Entramos, passamos pela sala, nada de televisão, sala de jantar também sem TV. Onde foi parar essa TV aqui nesse projeto? Então, nesse ripado lindo que a gente ama, tem um segredinho que eu posso mostrar para vocês agora. Descobri, então. Então, vamos lá. Uma porta. Isso que é bacana, né? A porta praticamente desapareceu aqui no projeto. Exato. Com o painel fechado, você realmente nem percebe que existe a porta. E dentro dela, a gente abriga esse cômodo maravilhoso, que é o espaço da sala de TV. Então, aqui a gente tem todo um painel que faz de novo esse L, né, que sobe pelo teto com a iluminação indireta. E aqui a gente trabalhou um painel um pouco mais brilhante com revestimento fosco no fundo e para valorizar esse revestimento em 3D, a iluminação. Aqui a gente tem um sofá um pouco menor para abrigar a nossa poltrona de massagem. Então, ela é um dos requisitos, assim, que os clientes pediram para realmente poder estar aí, enquanto assistir a TV, também estar relaxando. E o projeto de hoje é enorme. Quantos metros tem essa casa? Aproximadamente 350 metros, toda a térrea. Então, daqui a pouquinho a gente mostra mais para vocês. Tem um espaço gourmet, mais ambientes por aqui. Não sai daí, vamos para um rápido intervalo comercial. Voltamos já já.